Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos nada mais, nada menos, que melhor versus pior, hoje versão marmita. Marmita, prato feito, PF, arroz, bife, feijão, batata frita, em suma, vocês entenderam? Aquele legítimo prato brasileiro, em versão marmita, que aqui em São Paulo tem muita opção, e que sinceramente é um dos meus pratos preferidos. Eu amo arroz, feijão e bife, e uma batatinha frita, tudo pra mim. Então bora pro aplicativo, pra descobrirmos o melhor lugar de marmita, e o pior lugar de marmita. Então é o seguinte, meus amores, eu coloquei prato feito, encontrou 306 lojas, 2150 itens. Um filézinho de frango, tem de calabresa, tem vários. Eu vou tentar colocar marmita aqui, pra ver o que acontece. Coloquei marmita, encontrou 665 estabelecimentos, 4.736 itens. Tem muita opção, né? Temos muitas opções. Nossa, que delícia. E eu vou ordenar agora por avaliação. É o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que hoje, é inédito isso nesse canal, não foi 5.0, nem 4.9, nem 4.8. O melhor de hoje tem a avaliação 4.7. Se eu não me engano, em toda a história dessa série no canal, é a menor, melhor avaliação deste canal. Já o estabelecimento de pior avaliação, eu acho que tem a menor avaliação de todo o canal. Hoje é um vídeo histórico neste canal maravilhoso, porque a menor avaliação foi de 1.6. Olha, gente, é sem dúvida nenhuma a menor avaliação que eu já vi em todos os aplicativos. Eu nunca tinha visto 1.6. Então bora pedir, né, as marmitas. Meus amores, acabei de fazer os dois pedidos. Tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação, eu fiz o seguinte pedido. Bife de carne, arroz, feijão, batata frita e farofa. Nos dois estabelecimentos, era exatamente a mesma marmita. No estabelecimento de menor avaliação, eu podia escolher se eu queria farofa ou não. Como no de melhor tinha, eu já coloquei a farofinha, que é o que eu sempre falo pra vocês. Pra eu poder comparar perfeitamente o melhor estabelecimento com o pior estabelecimento, eu preciso ter exatamente o mesmo objeto de comparação. Eu não posso comparar uma pizza salgada com uma pizza doce, não é mesmo? Então temos exatamente as mesmas marmitas pra comparar. E vamos agora ao momento que vocês mais pedem desse vídeo. Tirando eu provando, né, que vocês adoram. Mas vocês sempre pedem pra eu falar a respeito dos valores. E é o seguinte, galera. No estabelecimento de melhor avaliação, a marmita custou R$57,00. Eu tô chocada, porque pelo menos na minha humilde opinião, um PF, uma marmita, um arroz, feijão, batata frita e bife é barato, né? É muito barato de fazer e normalmente em todos os lugares é super baratinho. Achei muito caro. Já a marmita de pior avaliação custou R$22,00. Aí já tá mais ok, né? Porque tem a entrega, etc. Mas eu era acostumada a comer num barzinho de esquina lá do flat que custava R$18,00. Então podia ter sido até mais barato, na minha opinião. Mas a gente só vai saber se valeu ou não valeu a pena quando eles chegarem, não é mesmo? Porque às vezes é um negócio gigantesco que alimenta 10 pessoas, super vale o valor. Então vamos aguardar. E enquanto aguardamos juntos, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz... Exato. Deixa seu like, comentem quais os vídeos, principalmente de melhor versus pior, que vocês querem ver aqui no canal. Qual o alimento que vocês querem que eu compare o melhor e o pior. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Acabaram de chegar as duas marmitas. Olha que lindeza. Inclusive chegaram os dois motoboys juntos. Eu desci, estavam os dois lá. E olha, dá pra ver o tanto de fumaça que tá saindo. As duas marmitas estão quentinhas. Que delícia! Bora provar, né? Olha, tem até uma linguacinha nessa. Ah, esqueci de falar que essa é de melhor avaliação e essa é de pior avaliação. Então vamos ao que interessa. Bora provar esses marmitovski. Gente, o tanto que eu tô aguada, eu amo feijão, arroz e bife. Pode sentir esse cheirinho, já tá... Minhas lombrigas já estão todas pulando aqui dentro. Eu ia colocar num pratinho. Eu até deixei o prato embaixo. Mas elas estão tão bonitinhas assim que eu decidi deixá-las como estão. Então, gente... Agora que eu vi que não veio batata frita... Eu amo batata frita... Tô chateada, é real, não é zoeira, não. Veio só na de melhor avaliação. A de pior veio carne deles, como chávamos lá no sul. Mas carne, né? Bife. Veio linguiça. Será que isso é um frango, gente? Será que ela é... Tudo mistura... Chocada? Será que isso é frango ou é... Não, acho que é carne de porco. Né? Frango! É frango! Eu tô chocada que na realidade a marmita de pior avaliação, ela é um mix. Tem carne, tem frango e tem linguiça. Enquanto isso, na de melhor avaliação, temos somente a carne de res. Eu não sei como vocês chamam, comentem aqui, mas lá no sul a gente chama carne... De vaca, carne de res. E aí eu não sei como chamar de outra forma. Pra vocês entenderem, né? É carne assim. Porque eu sei que na realidade carne pode ser carne de frango, carne de porco. Eu entendo. Até porque, né? Eu sou gaúcha, né, Tchê? Sou gaúcha. Você tem uma coisa que eu entendo de carne. Os caras, se não fizeram uma carne boa aqui, eles vão se ferrar. Porque aqui é gauchada. Tem uma coisa que eu entendo de churrasco. Porque o meu pai é um churrasqueiro de mão cheia. Mas não estamos falando de churrasco, né? Estamos falando de marmita. Então vamos começar com o tchá, tchá, tchá. Veio uma sala de... Cebola e tomate. Eu não gosto. Então vou deixar pra provar assim o feijão e arroz, né? Não vai ser fácil de encontrar o feijão aqui dentro. Gente, cadê? Ah... O feijão tava escondido. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, tá saindo muita fumaça. Ih, tá quentinho. Ó, feijão e arroz da pior avaliação. Vamos provar. Hum... Nossa. Eu amo feijão e arroz. Eu falei 12 vezes isso já, eu sei. Hum, que delícia. Pra essa pior avaliação. Porque que feijão e arroz bom. Temperadinho. Quentinho. Ó, muito bom. Agora eu vou provar o feijão e arroz da melhor avaliação. Que o feijão também é colocado por baixo. Ô, gente. Isso aqui veio... Cadê o feijão? Cadê o feijão? Ó, feijão e heróis. Feijão e heróis. Vou falar pra vocês o seguinte. Eu senti muito mais gosto de carne do que de feijão e arroz. Talvez pegou o molho da carne. Vou pegar num outro lugar aqui pra ver. Mais uma garrafadinha da feijão e heróis. Sendo muito, 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 muito sincera. O feijão e arroz da pior avaliação. Tá muito mais gostoso. Muito mais temperadinho. Mais quentinho. Mais... Hum... Comida de vó, sabe? Eu gostei muito desse feijão e arroz. Vou comer até mais um pouquinho aqui porque eu tô com fome. E realmente me surpreendeu. Tá muito saboroso. Nossa, muita diferença de sabor. De tempero, sabe? Muito mais temperadinho assim. Nossa, que delícia. Que delícia. Que gostoso. Então agora eu vou provar o quê? A carne. Pegar aqui um pedaço de carne. Da pior avaliação. Ela é bem mais gordurosa e nervosa. Porque ela tem bastante nervo. E ela é bem mais dura, né? Como podemos ver. Ela tem bastante nervo. Bastante mesmo. Que dá pra sentir quanto mastiga. E ela tem bastante gordurinha também. Hum... Dois mil anos depois. Olha, gente. Perdi até o fôlego de tanto que eu mastiguei. Realmente com relação a carne. Ela é de péssima qualidade. Porque ela é muito, 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 muito dura. Vou provar a outra pra gente poder comparar, né? Mas dá pra ver só de pegar essa aqui. Ó. Ela desmancha. É, já está justificado o valor, né? A diferença de valor. Olha isso. Ela desmancha, real. Ela é cortadinha muito mais fininha, né? E ela está desmanchando. Realmente... Muito bom. Vou provar as farofas. Aquela, né? Será que não tem a batata frita pra gente comparar? Boa. Nossa, que farofa é essa. Que saborosa. Hum... Meu Deus. Tô chocada. Juro. Tô chocada com a farofa. Que farofa. Ela é apimentadinha. Tem um adocicado. Ela é meio agridoce. Meu Deus. Que detalhe que eu provei a farofa, tipo, na brincadeira. Hum... Pegar uma batatinha. Que por mais que não tenha pra comparar, né? Eu não sou de ferro. De ficar enxergando batata frita e não comer, né? Hum... 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 Bom, gente. Vamos aos fatos. Que são os preços, né? Infelizmente, a marmita de melhor avaliação foi muito cara. É realmente muito caro. Porém, a partir do momento em que tu experimenta a carne, o valor se justifica. Por quê? É óbvio que uma carne muito mais macia vai ser, sim, muito mais caro. Por mais que a quantidade de carne tenha sido parecida, na de pior avaliação veio umas três ou quatro fatias de carne. E o resto foi frango e linguiça. E são, obviamente, mais baratos. Enquanto a de melhor avaliação veio realmente vários pedaços de carne, ó. Veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pedaços de carne. Com certeza, essa marmita dá pra dividir em dois, sem dúvida nenhuma. Na realidade, com relação a tamanho, elas são bem parecidas, né? Muito parecidas. Eu acho que veio um pouquinho mais na de maior avaliação, mas nada que justifique ser o dobro do valor. Porém, como eu costumo avaliar, comparar e decidir qual é a melhor, hoje eu confesso que realmente tá sendo um vídeo histórico, porque eu não tô conseguindo nem decidir. Porque o feijão e arroz da pior avaliação são simplesmente incríveis. Saborosíssimo, quentinho, super temperado, muito, muito, muito gostoso. Porém, a carne realmente deixou a desejar e, tratando-se de uma comparação, a farofa também, a de melhor avaliação, é muito melhor. Mas, temos o fato de que não veio a batata frita e veio muito mais frango e linguiça, que eu não havia pedido, do que a carne mesmo que eu havia pedido. Então, realmente, hoje tá bem complicado de decidir. Acho que eu vou deixar pra você aí de casa. Você preferiria um feijão e arroz mais saboroso e a marmita muito mais barata, ou uma carne mais macia, com batata frita e bem mais cara. Que, na realidade, tem que pensar o seguinte, que talvez essa refeição, se eu fosse comê-la, eu dividiria em pelo menos duas refeições, o que ficaria vinte e poucos reais cada refeição. Ok. Mas, essa também dá pra dividir se eu quiser comer as outras coisas. Se eu for comer somente a carne, aí, realmente, elas ficam o mesmo valor. Porque, se eu quiser comer somente carne, eu vou conseguir comer uma refeição aqui. E, nessa, eu consigo facilmente duas refeições. Pensando assim, eu acho que eu vou ficar com a melhor avaliação. Porém, eu vou comer o feijão e arroz da pior avaliação. E, falando em avaliação, vamos ler as avaliações do porquê que essa foi escolhida a pior e essa foi escolhida a melhor marmita do aplicativo. Vamos lá. Melhor. Viviane, cinco estrelas. A melhor marmita que já comi. Peço todos os dias e super indico. Olha, Viviane, nada contra, assim, mas tem que ter dinheiro, né? Pra gastar cinquenta e poucos reais em cada refeição, tem que ter dinheiro. Mas, pensando aqui, talvez ela divida o almoço e a janta. Aí, realmente, não fica tão caro. Principalmente pra comer em São Paulo, que é muito, muito, muito caro. Vitória, cinco estrelas. A única marmita que a batatinha vem sempre crocante e o bife macio. Realmente, com relação à marmita, eu acho que é o bife mais macio que eu já comi. Eu sempre comi o PF que eu comentei com vocês. E o bife dele, realmente, era muito mais duro. Mas, com relação à batatinha, ela não tá crocante, não. Jaqueline, cinco estrelas. Comida super bem temperada e saborosa. Já provei todos os pratos, indico todos. Realmente, vale muito a pena, pois serve duas pessoas. Isso eu concordo, realmente, com certeza serve duas pessoas. Mas, com relação ao bem temperada e saborosa, eu achei de pior avaliação muito mais temperada. Então, com relação a tempero, a de pior avaliação ganha muito da de melhor. Pior! Daiane, uma estrela. Marmita horrível, sem sabor e com carne de péssima qualidade. A carne, realmente, eu não vou defender, porque ela é muito inferior à melhor avaliação. Então, como a gente tá comparando as duas, dá pra ver essa inferioridade. E, realmente, ela não é de uma qualidade muito boa. Porém, sem sabor, eu vou ter que discordar super. Porque, assim, até o cheirinho dessa marmita é melhor. Porque é aquele cheirinho de casa de vó, sabe? De tempero gostoso. É muito bom o tempero deles. Milton, uma estrela. Que decepção, marmita sem tempero e gelada. Não recomendo. Nossa, não concordo nada. A marmita veio muito temperada, muito saborosa e quentinha. Eu até mostrei pra vocês que tava saindo fumaça. Então, com relação ao Newton, eu não concordo em absolutamente nada. Claudio, uma estrela. Que carne horrível. Péssimo tempero e impossível de comer de tão dura. Impossível de comer, não é. Mas, que tem que mastigar umas 50 vezes a mais do que essa. Isso eu preciso concordar. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag PF. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Agora eu vou jantar. Eu vou jantar. Lá vai ela pegar o feijão e arroz. Dá pior. E a carne dá melhor. Com a farofa dá melhor. Porque que farofa maravilhosa. Nossa senhora.